Vamos lá, então, pessoal, para a segunda parte do tema 2. Agora a gente vai falar sobre a densidade, que é uma propriedade específica da matéria, tá? Por ser uma propriedade específica da matéria, a densidade pode ser utilizada para diferenciar um material do outro, tá? Então, quando a gente tem alguns materiais, quando se encontra determinados materiais na natureza, e se quer descobrir, não se sabe qual material é, e quer se descobrir que material é esse, pode-se usar, então, a densidade para se determinar que tipo de material é esse, tá? Porque é uma propriedade específica da matéria, tá bom? Então, pode-se usar a densidade para se determinar que tipo de material é, tá? Justamente por ser uma propriedade específica da matéria, diferente das propriedades gerais. As propriedades gerais, como a massa e o volume, não podem ser usadas para diferenciar o material do outro, tá bom? Bom, então, vamos definir o que é a densidade. Densidade, eu posso definir, né? A definição de densidade é a seguinte, é a razão entre a massa e o volume de um corpo, tá? Em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, eu posso dizer que, matematicamente, densidade nada mais é do que o resultado entre a divisão da massa de um corpo pelo seu volume, tá? Então, é essa formulinha matemática aqui, ó. Densidade é igual a divisão entre a massa de um corpo pelo seu volume. Então, quando eu quero achar a densidade de um corpo, eu vou pegar a massa daquele corpo, tá? Quantidade de matéria que ele possui, quantidade de matéria que aquele corpo possui, e dividir pelo espaço que aquele corpo ocupa no ambiente. Ocupa o tamanho, né, que aquele corpo ocupa no espaço, tá bom? Então, isso é a densidade, é a razão entre a massa e o volume de um corpo, certo? Vamos lá, continuando, mais sobre a densidade, na outra página. Nós vamos falar agora sobre a unidade de medida da densidade. No famoso, lembrando, o famoso SI, o Sistema Internacional de Unidades, no Sistema Internacional de Unidades, a densidade, ela padroniza, de uma maneira geral, né, padronizada, é utilizado quilograma por metro cúbico, tá? Mas é muito mais comum, especialmente aqui no Brasil, a gente utilizar gramas por centímetro cúbico, tá bom? Então, a gente costuma usar mais nas contas, né, que a gente faz de densidade aqui no Brasil, pra definir, né, densidade aqui no Brasil, a gente usa mais gramas por centímetro cúbico, tá bom? Mas, no geral, a padronização da unidade de medida da densidade é quilogramas por metro cúbico. Mas a gente vai usar mais é gramas por centímetro cúbico mesmo, tá? Bom, pra gente definir mais, assim, essa relação entre massa e volume, né, na determinação da densidade, a gente vai comparar dois exemplos, tá? Então, primeiro a gente vai comparar a massa de dois materiais e depois a gente vai comparar o volume de dois materiais diferentes, tá bom? Então, primeiro a gente vai comparar a massa de dois cubos mais de dois cubos de materiais completamente diferentes, tá? Então, primeiro a gente vai comparar um cubo de madeira e um cubo de ferro. Porém, percebam que aqui, olha, aqui foi dito, no texto do livro, tá escrito, tá definido aqui bonitinho, que esses dois cubos, eles têm exatamente o mesmo volume, tá? Eles têm exatamente o mesmo volume, mil centímetros cúbicos, tá? Porém, eles têm massa completamente diferente, tá? Quando se é colocado na balança, olha só o que que acontece, o desnível, né? Olha o desnível da balança como é, assim, escancarado, tá? Então, a gente pode definir aqui que mesmo esses dois materiais tendo exatamente o mesmo volume, olha, são dois cubos de exatamente o mesmo volume, tem mil centímetros cúbicos, eles têm o mesmo volume, tá? O mesmo volume. Porém, eles têm massas diferentes, tá? Então, a massa aqui desse cubo de ferro é muito maior do que a massa do cubo de madeira, tá bom? Consequentemente, a gente pode concluir que se os cubos, mesmo eles tendo o mesmo volume, nós podemos concluir que a densidade do cubo de ferro é maior do que o cubo de madeira. Por quê? Porque o cubo de ferro tem massa maior, tá bom? Então, o cubo de ferro, por ter massa maior, consequentemente, ele vai ter uma densidade maior também. Isso, se a gente tivesse, é porque aqui a gente não tem os números, tá bom, pessoal? Mas, se tivesse dado, assim, o valor completo, a gente só tem o valor do volume, né? Que é mil centímetros cúbicos. Mas, se a gente tivesse o valor da massa, tá? É porque não foi mostrado aqui na balança, não foi mostrado qual é a massa, tá? Mas, a gente poderia ter feito o cálculo, tá? Dividir a massa, né? Ou a massa do, no caso do ferro, por exemplo, a massa desse cubo de ferro, pelo seu volume, mil centímetros cúbicos, tá? Mas, como não foi falado aqui, não dá pra gente fazer, tá bom? Agora, a gente vai ver o outro exemplo. O outro exemplo é o contrário. A gente vai ver um exemplo agora ao contrário. A gente vai pegar dois produtos que tem, aqui, já são dois produtos que tem exatamente a mesma massa, tá? Um quilo de sal e um quilo, sal de cozinha normal, e um quilo de açúcar comum, tá? Açúcar refinado, aquele açúcar fininho, tá? Quando eles são colocados, olha, a gente pega um quilo no saquinho fechado, tá? Aquele que a gente compra bonitinho no mercado, tá lá, pesado, bonitinho, um quilo. Tem lá o pacotinho de um quilo de sal e um quilo de açúcar. Quando eu coloco em duas jarras graduadas, olha, jarras graduadas com medidas, tá? Olha o que vai acontecer. Eu coloco um quilo de açúcar aqui nessa jarra e aqui um quilo de sal. Vocês vão falar assim, ah, mas tem mais açúcar do que sal. Não tem, tem um quilo. Tem um quilo de açúcar e um quilo de sal, tá? O que que tá mostrando aqui essas duas jarras? Essas duas jarras estão mostrando o quê? Que o sal, ele vai ocupar um volume menor, tá? Eles têm exatamente a mesma massa, tá? A mesma massa, ou seja, a mesma quantidade de matéria. Eles têm exatamente a mesma quantidade de matéria. Porém, quando colocados numa jarra graduada, o volume, o espaço que o sal vai ocupar é menor do que o que o açúcar ocupa. Tá bom? Se a gente, é porque a gente não tem aqui o volume, não dá pra ver certinho qual que é o volume. No livro, nem eu vendo aqui, aqui certinho no livro, ao vivo aqui no livro, não dá pra definir direitinho aqui qual que é o volume. Porque senão daria pra gente também fazer o cálculo, tá? Pra achar a densidade. A densidade do sal é maior, tá? Do que do açúcar. Por ele ocupar um volume menor, a densidade dele vai ser maior. Tá bom? É inversamente proporcional à massa, tá? Ocupar um volume menor, a densidade vai ser inversamente proporcional. Tá? É diferente da massa. Certo? A massa, quanto maior for a massa do material, do corpo, consequentemente a sua densidade vai ser maior. E com relação ao volume, é inversamente proporcional. Tá? Essa proporção é inversa. Tá? É o contrário. Certo? Vamos lá então. Continuando. Agora outra fase. Bom, algumas características, tá? Com relação à densidade. Deixa eu focalizar a câmera aqui. Algumas características com relação à densidade, pessoal. Bom, a densidade, ela pode ser alterada por algumas... Algumas mudanças aí, tá? Algumas características aí que podem alterar, tá? Que podem mudar a densidade de um produto, de um material, de um corpo, tá? Por exemplo, um outro material, quando adicionado, né, num determinado corpo, pode mudar a sua densidade. Então, por exemplo, se eu calculo, vou dar um exemplo, se eu calculo a densidade de uma bexiga vazia. Uma bexiga, um balão de aniversário. Tá? Eu tenho lá, por exemplo, eu tenho o peso, o peso, ó, eu sempre falo essa palavra. Peso é errado falar essa palavra, não é peso, é massa. Se eu tenho a massa, calculei a massa, coloquei numa balança, a massa de uma bexiga vazia, tá? Calculei lá a massa. E tenho o volume daquela bexiga vazia. Então, divido a massa pelo seu volume. Achei a densidade. Agora, se eu encher essa bexiga, se eu colocar ar dentro dessa bexiga, vai mudar a sua densidade, tá? Vai mudar a sua densidade, por quê? Porque se eu levar essa bexiga agora pra balança e pesar, vou calcular agora a massa dessa bexiga agora cheia e não vazia, a massa vai ser alterada, tá? Nós já aprendemos, isso a gente já aprendeu lá no sexto ano, que o ar tem massa. O ar, ele pesa, ele tem peso, tá? Então, se eu for pesar agora essa bexiga agora cheia, ela vai ter uma massa maior. Se a massa dessa bexiga agora aumentou, consequentemente, a densidade dessa bexiga também vai ser maior, tá bom? Outra coisa que altera também a densidade de um material é a mudança de estado físico, tá? A água, por exemplo, olha, a água é bem interessante. Nós temos alguns exemplos aqui, isso são dados que é importante vocês guardarem, tá? A densidade da água, a densidade da água no estado líquido, isso é bom vocês já deixarem guardados aí na cabeça, tá? A densidade da água em estado líquido é de 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então, a densidade da água no estado líquido é de 1 grama por centímetro cúbico. Já quando a gente calcula a densidade do gelo, que é a água no estado sólido, a densidade é menor, tá? Então, a densidade do gelo, a água no estado sólido, é 0,92 gramas por centímetro cúbico. É por isso que se eu tenho um copo com água no estado líquido e pego um cubo de gelo e coloco esse gelo no copo com água líquida, esse gelo vai o quê? Afundar ou flutuar? Vai flutuar, não vai? Por quê? Porque a densidade do gelo é menor que a densidade da água no estado líquido, tá? Então, isso remete a gente a pensar esse saiba mais que tá aqui no cantinho, que é super importante a gente refletir sobre ele. Densidade tem a ver com a flutuação, tá? Um fenômeno que envolve a densidade é a flutuação. Então, olha, quando um corpo é colocado num líquido, ele afunda se tiver densidade maior que a desse líquido e flutua se a sua densidade for menor. Tá? Então, se um corpo, quando é colocado num líquido, se ele flutua, sua densidade é menor. Se ele afunda, sua densidade é maior. Então, no caso do gelo, o gelo, quando é colocado na água no estado líquido, flutua porque a densidade do gelo é menor que a densidade da água no estado líquido. Tá bom? Aqui, só pra encerrar do livro, tá? Tem uma tabelinha que mostra a densidade de alguns materiais. A densidade, ela varia também, isso também tá falando aqui no livro, mas isso a gente não vai usar muito porque a gente sempre vai usar, assim, a densidade sempre ao nível do mar. Tá? Na pressão atmosférica ao nível do mar. Mas a densidade, ela também varia em diferentes pressões atmosféricas, tá bom? Então, quanto maior ou menor a pressão atmosférica, varia. Mas a gente sempre vai usar ao nível do mar, tá? Então, as condições de temperatura e pressão, elas alteram bastante a densidade. Mas, claro que a gente não vai utilizar isso, tá? Pra complicar mais ainda pra vocês. A gente só vai usar realmente a densidade ao nível do mar. Aqui, então, tem alguns exemplos de materiais e sua densidade. Perceba que todos os materiais que foram dados aqui e a sua respectiva densidade, perceba que todos foram dados em grama por centímetro cúbico, tá bom? Então, pessoal, sempre a gente vai usar, olha, a densidade, nossa continha vai ser densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, por que a gente usa gramas por centímetro cúbico? Porque, normalmente, sempre que a gente for calcular a massa e o volume de um produto, né? De um corpo que a gente quer definir a densidade, o probleminha vai mostrar lá pra gente a massa do corpo, do determinado corpo, vai ser dado em gramas, né? A massa vai ser dada em gramas e o volume vai ser dado em centímetros cúbicos, tá? Consequentemente, gramas por centímetro cúbico, a densidade, então, eu vou ter gramas por centímetro cúbico, tá bom? Por isso, então, que a unidade a gente vai usar, a unidade de densidade, unidade padrão, que a gente mais vai usar aqui pros nossos exercícios, pra nossas atividades, é gramas por centímetro cúbico, tá bom? Só pra encerrar, ah, antes de mostrar uma coisinha pra vocês, aqui tem os valores, né, de alguns materiais aí de densidade. Olha aqui a densidade da água, que é um grama por centímetro cúbico, e aí a gente tem aqui, olha, alguns outros materiais, olha, perceba como o mercúrio, olha como que tem uma densidade altíssima, olha, 13,5 gramas por centímetro cúbico, maior até que o chumbo, tá? O alumínio já é bem menor, tá bom? Então, são densidades de alguns aí, materiais. Pra encerrar, pessoal, tem uma experiênciazinha, assim, bobinha, né, que é uma coisa, assim, que isso é feito, assim, pra demonstrar, né, a densidade, a diferença, né, de densidade de duas, de dois produtos, assim, que são bem, é, bem conhecidos da gente, né, que é a água e o óleo, tá? Então, quando a gente tem um copo de óleo, né, peguei primeiro, fiz questão de colocar o óleo primeiro, vou explicar por quê. Água e óleo, todo mundo tem aquela dúvida, né, por que que água e óleo não se misturam, né? Água e óleo, a explicação do motivo, né, a explicação do por que água e óleo não se misturam, é justamente a densidade, tá bom? Então, a água e óleo não se misturam, porque possuem densidades completamente diferentes, tá? Então, a densidade da água é de um grama por centímetro cúbico, tá? Então, a água, ela tem essa densidade. O óleo tem densidade menor que da água, tá bom? Então, eu coloquei o óleo primeiro pra vocês verem, coloquei o óleo aqui primeiro pra vocês verem que, mesmo se eu colocar a água agora, depois, por cima do óleo, a água, ela vai atravessar o óleo e vice-versa, o óleo vai atravessar a água, porque o óleo, ele não vai conseguir ficar abaixo da água, porque a densidade do óleo é menor que da água, tá? Tá? Então, vamos lá ver o que vai acontecer. Olha só. A água foi imediatamente pra baixo, tá? A água imediatamente atravessa o óleo, porque a água, ela tem uma densidade maior que a do óleo. Lembra da flutuação que eu expliquei pra vocês, que é um fenômeno que tem a ver com a densidade? Então, aqui tá a prova, olha, que quando a gente tem um corpo com densidade menor sobre um outro, ele vai flutuar, tá? Então, como o óleo tem densidade menor que da água, o óleo vai flutuar sobre a água. Mesmo que eu já tinha colocado o óleo embaixo, ao colocar a água, que é um corpo que tem densidade maior, a água atravessa o óleo, vai pra baixo, porque tem densidade maior, e o óleo sobe, tá? Então, a explicação do porquê esses dois corpos não se misturam, esses dois líquidos, né, corpos líquidos não se misturam, é a densidade, certo? Bom, então assim, a gente encerra o assunto dessa semana, o tema dois, as propriedades da matéria. As atividades estão no arquivo, vou mandar pra vocês. Vocês sabem que qualquer dúvida pode me ligar, me mandar mensagem, a qualquer momento eu respondo, vou esclarecer qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderem, pode me chamar que eu tiro dúvida, eu explico de novo, se não entendeu, eu explico de novo, pode me chamar que eu explico, tá? É um assunto assim meio complicadinho pra vocês entenderem que requer, assim, mais explicação, tá? Então, pode me chamar que eu esclareço algumas dúvidas que restarem, certo? Um abraço, até a próxima aula.